O quão perigoso é voar com a Etiópia Airlines? Eu estou neste minuto embarcando para a Tailândia com eles. E finalmente cheguei nesse país barato, com praias lindas, palácios e templos surreais, um reino poder e muitas pessoas felizes. Essa aqui é a Tailândia e esse sou eu, Estevam Pelo Mundo. Estou prontinho para te convencer a conhecer esse país incrível. Também chamada de Terra dos Sorrisos, a Tailândia já é um dos meus países favoritos. E acho que meu maior erro de toda essa viagem foi não ter vindo para cá antes. E uma das perguntas que eu mais recebo é se a Etiópia Airlines é confiável. Então eu fiz um quê? Emiti um voo. E aí, minha amiga? Tudo bom? Beleza, gente? Estou indo para onde? Orlando. Olha, aproveita, hein? Valeu. Curtou muito lá. Tchau, tchau. Então eu emiti um voo. Eu emiti um voo, paguei R$2.000 na executiva da Etiópia e estou indo conferir como que é essa companhia aérea. É impossível. Como que você pagou tão barato? Vou te explicar já. Para emitir essa passagem eu precisei de 160 mil milhas STAP. Na época eu tinha pago R$15 em cada mil milhas. Logo, se a gente fizer as contas, eu cerca de R$2.000 essa passagem. Sim, R$2.000. Atualmente milhas STAP estão custando mais ou menos uns R$35. Então essa mesma passagem sairia por cerca de R$6.000 na executiva. O que não está nada ruim para você ir para o outro lado do mundo, né? Agora que você já sabe para onde eu estou indo e quanto eu apaguei na passagem, bora fazer o check-in. Apesar da maioria dos voos intercontinentais serem em outro terminal, no Terminal 3, a Etiópia opera do Terminal 2 aqui de Guarulhos, hein? Fique atento a esta informação. Aproveita e já se informa no tanto de companhia aérea que sai do Terminal 2. Desde as linhas argentinas, Etiópia, Flybond, Sky, Tag, a Europa e várias outras. Véu, cheguei para lá, não sei. E eu nem estou acreditando que a gente vai para a Tailândia. Caraca, é um sonho. Desde sempre eu quis ir para a Tailândia. É um lugar que muito viajante vai, né? E eu nunca conheci. E agora eu vou realizar mais esse sonho, ó. Caraca, obrigado, viajantes. Muito, muito feliz. Muito feliz. Olha que legal, pegando as comissárias aqui, ó. Piloto. Essa é a galera que eu vou encontrar no meu voo. Que legal. Coincidência, meu. Ó, para vocês localizar aqui no Terminal 2, tá? Tem o E, o D, o C e o A. Nessa ordem. Olha minha fã. O pessoal já falou que eu sou atrasado. Tem essa fã, mas né, menina? É bom a emoção, não é? Porque sem emoção a vida é diferenciada, entendeu? Com a emoção a vida fica melhor, fica mais animada. Eu apoio a emoção no voo. Desde que você pegue o voo, tá legal? Desde que não perca o voo, entendeu? Você não perdendo o voo, pode chegar em cima. Só não perca, que pode ser muito caro. Correndo embalar essa mala aqui para só um plástico. É, porque mala nova a gente fica assim, né? Sentido de despachar. Até a Tailândia, até o outro lado do mundo sem plástico, não dá. Agora vai, meu amigo. Agora a gente manda ela para a Tailândia. Muito obrigado. Esse é o comprovante da bagagem. O cartão de Adjababa para Bangkok e o do voo de agora, portão 264. Obrigado. Valeu, obrigado você. Tchau, meninas. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, até mais. Olha, gente, isso aqui eles te dão para acessar o lounge da Ismael no Terminal 2 em Guarulhos. Cloud9. E aqui o comprovante da mala, para você pegar a sua mala. Não perca ele, tem que pegar já na Tailândia, eu vou precisar dele. Vocês não estão entendendo a paz que está esse aeroporto. Meu voo saiu 1h45, então eu cheguei 2 horas e meia antes mais ou menos do voo. Não é o suficiente um voo nessa hora com o aeroporto tranquilo. Não tem que chegar com tanta antecedência. Se você não costuma pegar muito voo internacional, chegue pelo menos 3 horas antes. Para ficar bem tranquilo. Mas 2 horinhas, 2 horinhas está show. Na verdade a maioria dos despachos de mala costumam fechar uns 60, 90 minutos antes do voo. Então vale a pena você conferir com a companheira que você está voando, para não chegar tão em cima e não perder isso. Já estou com os meus dois cartões de embarque, minha mala vai ir direto para Bangkok e você vai comigo. Embarque internacional, eu estou indo para a Tailândia. E passamos aqui pela imigração e agora já tem a sala VIP, tipo pá, na cara assim, sabe? Já sai na sala VIP e meu dito e fui, meu free shopping meu. A gente vai vender para sair com o Dona Go, então você pode acessar o lounge VIP deles se você estiver voando no Cloud9. Eles também aceitam o priority pass e o Dragon Pass. Nossa, que é isso? Massagem é... Certeza que é pago, né? Nenhum, está bom demais para ser verdade. Até que está bem movimentado o lounge. Vamos ver o que tem aqui, bolinho, 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 cenoura, chocolate, quiche de alho porão, mini pizza, pão de queijo, salada e uns docinhos. O brigadeiro daqui é bom, olha o que tem de alimento. Maminha, molho de mostarda e acabou gente, será que vem mais? Será que estão trocando? Essa sala VIP 10+, eu acho muito boa, tem as frutichas para você que está em uma dieta equilibrada, tentando fazer a linha não tão imensidão. Esse é o vuelo, vamos ver aqui, arroz integral, menino, eu cheguei na hora da Xepa também, né? Vamos finalmente da sala VIP, essa sala não fecha, isso é uma coisa muito legal. Porque diferente de outras salas VIP que fecham aqui no aeroporto, a sala 10+, é 24 horas e tu pode até acessar essa sala se o teu voo for do terminal 3, não tem nem que ser daqui do 2. Boa noite, tudo bem? Deixa eu pedir um vinho branco, amigo, por favor? Vinho branco pode ficar por trás. Pode servir? Isso. Obrigado, velho. Tem uma crianta miolo aqui, vinho tinto e branco, olha que fácil. E agora vamos pegar nosso alimento. E que horas são, meu filho? Hora do que? Alimento. Já estou aqui na sala VIP, mesmo se eu estivesse falando na econômica, eu já ensinei vocês a entrarem em salas VIP, né? Tem vários cartões que dão acesso, alguns limitados, outros limitados, mas vários cartões brasileiros, de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, te dão acesso à sala VIP, hein? Pode comer e beber de graça aqui, é maravilhoso, perfeito. Muito bem, já jantei pra poder agora jantar no avião e vamos embarcar. Tentar mostrar um pouquinho o decoro pra vocês também e, claramente, toda a experiência da execurica deles. A senhora falei, né? Quase não tem voo. Tem um voo pra Colômbia e o último é da Etiópia, só amanhã, quer dizer, hoje já é amanhã. Olha lá, terminal 2 tem Friday, Subway e tá o nosso portão já. Eles chamaram pro embarque na sala VIP, mas eu acho que não começou ainda. Queria muito entrar antes pra mostrar pra vocês, será que eu consigo? Colou? Ah, você é joia. Ah, e já falei com a tripulação também, elas já estão cientes de que você vai dar uma entrevista. Ah, eu não acredito, você é tudo, obrigadão. Ah, não embarcou ninguém na business? Ah, você falou que ia filmar, né? Falei, pode ir? Mara. Hello, hey, thank you, thank you so much for welcoming me. Aqui a gente tem o cono deles, tem uma mantinha e um travesseiro. Tem uma cor bem diferente, né? Tem esse verdão aqui no céu, que cantão. Olha, meu braço, placenta, eles tem aqueles comandos também de som, televisão. É um entretenimento. É um pouco antiga, USB, espacinho para o copo. Aqui a gente tem uma galley e aqui temos lá a Ezeko Rica. Olha, menina, tá bem vazia. Olha, gente, aqui tem uma mantinha, um travesseiro. Cadê a mente da Ezeko Rica? Ah, e aqui ó, aqui é um fone. Agora uma coisa interessante, é que tá apagada a executiva. Normalmente tem uma luz, não sei por quê. Meu, gente, deixa aqui o três lá. Lá na porta ficou uma pessoa com uma roupa típica. Ai, agora sim acenderam a luz, ficou bem melhor. Aqui a gente tem o assento deles, a mantinha, mantinha, travesseiro, pá. E aqui um overview, tem um, dois, três, quatro fileiras, tá? E a gente vai aqui, são vinte e quatro pessoas. Então a gente começa lá na Alfa, vai até a Lima. Um, dois, três e quatro fileiras. Thank you, thank you so much. Ai, chegou a minha necessaire. Ela vem toda bonitinha com o trajetivo para entregar. Olha, gente, muito legal. Eles querem ser uma personalidade única para as necessaires aqui, para as cores deles. Olha, vamos abrir aqui a necessaire e dizer que o Cadete Shopper. Tá pesadinha, acho que tá com bastante coisa. Olha, que ótimo ela é de pendurar. Acho que é a primeira necessaire de avião que eu vejo com essa tecnologia maravilhosa. Thank you, thank you so much. Thank you. Ah, que simpáticas, que queridos. Vamos ver o que tem aqui de bom então. E começamos com o que? Com hidratante labial. Uma Colgate Total 12 para o seu sorriso. Isso aqui que eu adoro, acho que faz toda a diferença quando você tapa seu ouvido para dormir. Uma caneta, pente de viagem. Tapa olhos para você dormir tranquilo sem se incomodar com a luz. Uma máscara, uma meia. A escova de dente já que não pode faltar. E palito de dente. Diferente. Ó, por enquanto eu só venho, mas se eu conseguir mais uma eu vou sortear para vocês lá no Instagram, vou pedir para eles. Eu vou sortear aqui no YouTube mesmo, para quem mais comentar. Quem mais comentar, quem mais interagir, compartilhar esse vídeo, eu vou presentear. Não vai ser sorteio não, eu vou dar de presente mesmo, tá? Meu lugarzinho, meu cantinho. Tô adorando, tá gente? Tô animadíssimo para esse transporte. Muito animado. Bom, mas como eu sou sincero com vocês em tudo, esse voo não será diferente. O avião não é dos mais limpos, tá? Tem um papel sujo aqui no meu pé. Acabei de ver isso aqui, ia deitar o banco para mostrar para vocês e ver que tinha um palito de dente usado e um papel sujo. Meu Deus. Olha, tem um drinkzinho de boas-vindas. Que delícia. Can I have some champagne, please? Thank you. Vai começar essa aventura. Vai, foi dada a largada, gente. Foi dada a largada. Agora você tem mais volta. Uma vez que você começa a juntar alígias e pagar 2 mil reais para até a timeline de executiva, você não para mais. Você não para mais. E agora chegou o cardápio. Olha só, é o menu do Cloud9, né? A E-Tropion faz parte da Starlines. Até por causa disso que a gente conseguiu emitir com milhas da TAP essa passagem. Então, esse voo aqui, originalmente, ele parte de Buenos Aires. Isso desde 2017, de Buenos Aires. Aí vai para São Paulo. São Paulo, a de Zababa. E aí de lá a gente vai para a Tailândia, em outro voo. Então, temos aqui três opções de prato principal para jantar. Então, tem frango, tem costela e tem pescada. E de sobremesa, ó, tem cheesecake de goiaba. Hum, eu adoro cheesecake. Seleção de queijos com crackers, com biscoitinhos, com bolachas e frutas. Gente, frutalização aceita que não é sobremesa, hein? Então, vamos deixar isso bem claro. Aí depois temos o almoço, frango, carne. Olha, vai ter cibés também, peixinho. Sobremendas de chocolate com amêndoas. E mais opções... Eu não entendi por que esse aqui é separado. Será que vai pegar 5 estrelas? É isso? Tem esses três aqui. Olha esse coconut que parece bom também. E o Ethiopian coffee, o café do Ethiopian é muito famoso. Olha só, tem até um espaço aqui falando do café. Aliás, olha só, eles têm várias bebidas boas. Vários sucos, refrigerantes, café... Olha que expresso. Gente, eu tô surpreso real. Nunca tinha falado com eles, né? Ó, uma seleção de vinhos também muito completa. Então, você que ama vinhos como eu. Pode dar uma olhadinha agora vinho tinto também. Ó, vinho de Etiópia. Eu vou querer provar esse aqui. Da África do Sul, África do Sul. Que tem ótimos vinhos na África do Sul. Vinhos franceses. Vinho de sobremesa do Porto. É 100 de manhã. Eu fui lá ficar no Porto. Portugal, adorei. Mais aqui, ó. Campari, Negroni. Cerveja com e sem álcool. Licores. Beis. Beis, beis. Amo beis. E decolamos. O que temos aqui? Vamos ver o mapa de voo. Como nunca voei pra Etiópia. É a primeira vez voando pra Etiópia. E vou ver esse mapa de voo. A Lohatza aqui é a São Paulo até a Desababa. Se a gente fosse de São Paulo até a Luanda. Acho que umas 7 horas mais ou menos, tá? Aí, aqui coloca mais umas 4. Olha, é uma seleção exótica de vinhos, tá? Vou deixar bem claro. É diferente, tá? Os mais famosos mais blockbusters aqui. Tem alguns clássicos. Talvez vocês conheçam. E tem indiano, asiático, europeu. Oh, muito bom. Você gostou da experiência. Sim, é muito diferente. Sim. Estou feliz em que você gostou. Muito obrigado. Vocês são muito amigáveis e agradáveis. É uma cultura de vinhos. É uma cultura de vinhos. Sim, é uma cultura de vinhos. É uma cultura de vinhos. Isso mesmo? Sim. Obrigado. É muito bom. Muito bom chardonnay. Muito gostoso. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai vir aqui pra cá. E a luz daqui não funciona. Veja. Só funciona a luz do lado. Então você tem que escolher se você quer a luz ou a mesinha. Eu escolhi a mesinha porque eu estou morrendo de fome. Eu estou improvisando essa luz aqui para filmar para vocês. Então são duas saladas. Não entendi o conceito, mas a apresentação está bem bonita. Eu acho que parece uma maionese. Eu achei exótico. Eu nunca vi assim. Uma salada de frango complementada com uma salada. Eu sou uma pessoa que eu sou assim zero fresco para comida, né? Mas isso aqui eu tenho um favor. Picles é... Não como. Eu acho muito estranho. Eu amo isso aqui, né? O salzinho e pimenta, o deserto rica. Vontade de colecionar isso aqui. Tipo, levar todos para casa. De todas as companhias que eu vou. Ela retirou agora a entradinha. Isso foi só a entradinha. Deixa eu ver o prazo principal. Vou te falar uma coisa, né? A Etiópia me surpreendeu coisa diferente na comida. Não lembro. Achei a comida muito boa. Serviço muito legal. Pessoal super simpático. A apresentação da comida. Não tem ninguém. Você pede. Eu quero duas sobremesas. Tem duas sobremesas para você, entendeu? Não é aquela coisa reguladinha. Mas sim, tem seu lado ruim também, né? Eu não sou honesto aqui. Acabei de ver que a poltrona não beica tudo. Não beica muito. Você tem que lembrar do seu começo? Você vai na Econômica. Você vai no 42K. Está reclamando de esquemas. Estou fazendo uma observação, né? Porque a gente está perfeita nessa medida. Calma. Aliás, uma coisa muito louca que a gente tem que observar também, é que a África não apresenta competição entre as companheiras aéreas. Então, se a gente for analisar, a Etiópia é líder de mercado na África também pelo fato de que não há competitividade. Então sim, é uma companheira jóia. É uma companheira jóia. Mas é jóia? Ok. Eu acredito que uma das grandes vantagens da Etiópia é que eles têm gol direto, né? de São Paulo para África e eles se conectam com muitos lugares. Conseguem para várias cidades da Ásia, Europa, Luanda e Antiópia. Então, é uma companheira que eu acho que eles entregam o que eles prometem. Sabe? Preço é justo, preço é bom. Esquerra gostosinha. Não é que eu acho esquerra. Uau! Eu acho que essa esquerra é gelativa, sabe? A gente só não vai ao forno. As frutas estão bem boas. As frutas que às vezes a gente pega umas frutas, né? Coisa de madura, gente. Crua. A fruta é crua, né? Não sei, gente. Não lembro. Eu não lembro. Verde. Verde. Olha, por enquanto estou gostando. Tá? Ponto positivo. Alegria das pessoas que trabalham aqui. Todos muito queridos, muito simpáticas, muito legais. Fofas. Me contaram o traje típico. Adorei. Comida gostosa. Tudo bom. Tudo jóia. Infelizmente a aeronave não é tão limpa. Também eles vêm de Buenos Aires. Então eles acabam tendo muito comprido. no solo pra fazer essa limpeza. Pelo nada. Porém, eu acredito que poderia ser um pouquinho mais intensificado isso aí, sabe? Acho que seria jóia. Por exemplo, um executivo sentado pra papel e tá simplesmente jogado. Acho que é um pouquinho demais, né? Nossa. Eu entendo que é corrido. Next one. Pelas irmãs. Para nós outras. E aí a gente tem que ter jogado. Gente, não sei vocês, mas eu vou dormir igual, né? Thank you, Elia. Eu vou dormir mais. Ok. Thank you so much. Gente, um minho de um café. E aí, Daniel. Nem eu tô querendo tomar essa. Não é delícia. Eu tamo aí. Eu construo um anticorpos. Uma vida cafeína. Ah, é. Gente, tá bom com o café deles? É a aula e a gente vai ficar razão. Gente, sério. Muito querida. Ela perguntou se preferiu o café brasileiro ou o tio. Não sei. Acho que talvez o tio. Mas não conta pra ninguém. Tá muito gostoso. Muito gostoso. Outro dia vocês vão provar e vocês me contam. E elas são muito cuidadosas, muito queridas, né? Ela veio até mim e falou assim, ah, você era de um licor? Eu vi que você pediu café, mas não pediu licor. Então, vamos de licor também, meu irmão. O que você sugere? Vamos pegar um beijo, um beijo do jeito. Um cremozinho pra fechar e dormir igual a criança. Agora que eu já comi, vou fazer a minha caminha. Como assim fazer a cama? Se eu tô afim de fazer a minha cama. Mas ninguém faz a cama de ninguém aqui, não. Eu vou dar uma improvisada. Como o voo tá relativamente vazio, né? Com dez ou cinco livros. Quer dizer, é tão que a gente tem muito edredom livre. Eu vou forrar minha caminha com o edredom. Pegar dois travesseiros. Fazer uma exaltação aqui que a gente... A gente gosta, tá, tá, tá. Infelizmente, etc, etc. Ele não te dá acesso ao corredor, né? Pra todos os passageiros. Então, eu peguei a janela. Se tivesse alguém no lugar injusto agora, eu teria que ficar pulando a pessoa. Como não tem ninguém, eu tô com acesso livre. Mas eu fico revezando, né? Porque num acento funciona a luz e no outro. Vem, vem, vem. Vambora, simbora, simbora. Vou buscar também que dou, né? Etiórica, não sei se tem que dar um talento na cena, hein? Ele tá cansado, né? Ah lá, ele faz a cama dele, menina. Tá vendo aqui, ó? Ele fez. E já estou aqui com a minha necessidade de currículo. Viajando com milhas. Eu dou o que todo brasileiro adora. O curso mais exaltado de toda a internet. Pra você aprender a viajar com milhas. Se você não é aluno do curso, para de desperdiçar sua vida. O link tá na descrição da lista de espera, tá? Em breve teremos turma nova. Turma nova em breve. Todo aluno do curso ganha a sua necessidade de currículo. Com tapa olho, entendeu? A gente é chique, hein? Eu sempre coloquei minhas coisas no trocador. Aí uma vez uma seguidora falou assim, Cê é louco? Já imaginou o tanto de bactéria que tem no trocador? Eu tô começando a desapegar das bactérias no avião, entendeu? Porque é trocador. Aí depois do café, depois não sei o quê. Não fala nada, entendeu? Então ela desapega, joga pro universo, entendeu? Que Deus cuida. Deus cuida, que Deus ama a gente, vamos lá. O que a gente tem nesse banheiro aqui, ó? Hum, uma colônia. Colônia da Jequichópia. Gente, parei. Clemichon. Gostei da apresentação. Bons produtos, bons amantes, né? Bem apresentadinha. Banheiro é ok. E a touch. Eu aqui, é isso. Vou escovar meus dentes, fazer meu skincare e dormir. Bom, de skincare, gente, vamos ver o que eu vou usar. Trouxe aqui o meu Suha Su. Ginseng. O meu Si Ife Rulic, da SkinCeuticos. Eu gosto de usar esse aqui primeiro, e vai potencializar o que vem depois. Então, eu uso esse. Aí, depois, eu vou passar meu Se Ferulic. Depois, o Suha Su. E eu vou finalizar com o Seirum. Cadê meu Seirum? Já vou colocar meu Invisaline. Eu vou colocar na mão, porque no avião. Vou colocar na cara com a turbulência. Que aí, tipo, faz assim, ó. No avião. Tem sido o melhor jeito de aplicar. Porque, senão, não cai nada no rosto. Cai tudo no chão. Eu não tô podendo financiar. Financiar isso aqui no chão, tá? A gente trabalha pra colocar no rosto. É isso aí. Finalizo com o Balm. Balm Zidia, da Carmex. Que é meu favorito. Compro no Walmart, na CVS. Coisa de um, dois dólares. É baratinho. Não era esse o Balm que eu queria, mas eu gosto. Esse aqui é um calmante da... Ser da Phil. Ser da Phil Pro. Tirar a lente e dormir. Acorda, meu. Acorda. Acorda. Hora do cafezinho dela amanhã. Aliás, eu acordei com o cheiro. Ela estava com uma fomeira na minha frente. Olha que loucura. Eu tô vendo isso agora. Eles vão pular do jantar pro almoço. Não vai ter um cafezinho dela amanhã, né? Vai. Tem um cogumelo. Tem um almoço vegano. Tem um almoço vegano. Tem um almoço de colocar o café da manhã. Tem um almoço assim. Acordar, comer, não cair. Não. Tem um almoço. Tem um almoço vegano. Marcaja 금al. muito bem aquela champanhão até matinal para despertar né acordei atrás de mim estão os pilotos dormindo o que acontece esse avião, esse aeronave eles não tem sarcófago não tem aquela área de descanso para tripulação né para pilotos para comissários por exemplo tem aviões que aqui ó onde está vazio eles têm camas eu já mostrei eu fiz um tour se não me engano foi no 787 da batalha onde eu mostro as camas aqui em cima aí alguns aviões ficam embaixo as camas outros ficam aqui em cima, você nem imaginava isso agora você sabe que eles existem, mas como tudo são flores vou mostrar alguns detalhes dessa aeronave que eu achei que vocês vão lá quando a gente já penta e fica aqui ó dá uma olhada nesse que estão que está deixando de gerar primeiro que eu falo da minha mesinha aqui, ela está presa então né, não sai se tivesse alguém do meu lado eu não vou poder comer, eu não tenho onde comer aí a aeronave em cima, apesar de eu acreditar que ela não seja tão velha, minha idade eu acho que a manutenção dela não é tão boa então você vê assim por exemplo, parafuso solto, é isso aqui, é isso para fabricar salas, alças, um chão não muito limpo, comandos antigos, é uma tv com cut também demorável e o fone de ouvido eu achei bom tá, acho que é basicamente isso para vocês entenderem o produto, não inspiraram uma cama aqui dentro de tudo mas o suficiente para você descansar, agora o que me incomodou muito foi o pé, quando você levanta no descanso de pé, seu pé fica preso lá foi o voo que eu mais tive meu pé preso assim, eu nunca fiquei com o pé como preso, então a dica é, quando você for voar que eu sei que você vai voar no YouTube do shopping você vai pegar a primeira fileira, porque na primeira fileira como não tem assento na frente, seus pés ficam totalmente livres, acho que essa seria a melhor dica então para vocês conhecem e conseguimos uma necessidade da execução rica, olha só no saquinho para vocês, vou dar para quem mais comentar e compartilhar esse vídeo tá, é depois de 10 dias que o vídeo estiver lá, eu vou escolher a pessoa de mais que ajude mais como um todo, mais interagir e vou dar, vou sortear um 10 é necessário de presente para você mudar para sua casa então você aproveita e comenta aqui bastante tá, compartilha com seus amigos que tem mais que comentar, valeu lá vamos, é sorteio não, é presente meu para você que me ajuda a localizar aí o vídeo que está tudo cara, eu tô na Etiópia, eu nem acredito que eu tô na Etiópia, na Etiópia eu via tanto falar desse país que agora eu conheço agora eu tô aqui né, tudo é possível tudo é possível, só querendo agora olha que loucura como esse país né, tem a capital olha lá, se eu vejo um prédio aqui olha lá, tem esse prédio lá no fundo, é só uma bela, não sei lá vou cruzar, vou cruzar no texto, vou cruzar na África outra vez acho uma viagem aqui em Marrocos, Marrocos agora olha lá, Etiópia e Itálândia aí, 1, 3, 2, 1 que bom o freio chega, bora conhecer o aeroporto thank you so much, bye, see you, bye bye thank you so much for everything, bye chegamos, Etiópia que alegria, eu não acredito que eu tô aqui e aqui está o avião, onde viemos olha, bonito esse leão acho que eles tem uma linha especial pra quem é gold ou business pra transfer entendi, isso aqui é pra imigração, esse tapete vermelho quem é gold ou... a Ezeco Rica tem uma imigração especial tem um certificado de controle de saúde tô gostando do aeroporto até agora, viu, ó piso bonito, show gente as pessoas reclamam muito, falam muito na África e Kétióbia muita coisa boa aqui, eu tô aqui pra provar olha que legal, esse transfer aqui é pra economy esse transfer aí ali tem pra quem é um membro gold da Star Alliance, né se você for gold na TAP, na United você tem esse tapetinho vermelho e tem business class também que é o Cloud9, tá vendo parar de filmar aqui, pode dar problema, né que é segurança uma confusão nesse aeroporto uma confusão passei aqui, saídas internacionais lá está um caos, um grande caos perguntei, tem que tirar laptop? não aí o laptop foi dele, tem que tirar laptop eu falei, mas voca, eu vou te falar que não era pra tirar laptop aí tira o laptop aí falou, manda de fila que abri outra fila aí eu fui pra outra fila aí ele falou assim, não, fechou essa fila volta pra outra fila eu falei, gente, organiza galera organiza, povo mas foi rápido foi isso que durou, esse caos durou 5 minutos, tá um grande desembarque é saída, partidas internacionais, querido olha a área internacional de adisababá ababá, né a comissária falou direito pra mim, ababá gente, achei chique esse aeroporto achei caos não, hein, só aquela partezinha da da segurança do tea free aqui, né, o free shop agora são 7 horas da noite aqui, né, 19 horas achei que ia estar bem movimentado se for pra Guarulhos, às 19 horas, tá um caos aqui, tá super tranquilo, ó tô aqui rasgando elogios, vamos ver como é que é esse lounge ó, pelo que eu tô vendo, tem um lounge ali pay-per-use, né, pague pelo que usar os portões B1B7, deixa eu ver qual é o meu portão eu gosto de, assim que eu chego, já averiguar meu portão que eu fico tranquilo fico na paz do Senhor Cristal ó, o lounge que eu vou acessar é esse aqui, ó, Etiópia Sheba Platinum, Sheba é o nome do programa de milhas deles então, Sheba Platinum ou Gold tem acesso a esse lounge e ainda tem o lounge Cloud9, que é só pra executiva então assim, se você for voar de executiva tu vai acessar esse lounge se você for Gold ou Platinum tanto do programa de milhas da Starlines quanto da Etiópia você vai poder acessar um lounge exclusivo pra membros elite, tá, são um lounge de diferença caminho do nosso lounge Silver Lounge, que é outro lounge tem um hotel também no aeroporto Skylight Terminal o cheiro aqui é intenso, viu, o cheiro na Etiópia é bem forte aqui no aeroporto é bem é um cheiro bem peculiar, bem diferentão, bem intenso não é ruim, só é diferente aqui à esquerda já temos o nosso lounge olha só então, esse aqui é o lounge Business Class tá, da Etiópia e também Egypt Air Lufthansa e Turkish Airlines essas companhias aéreas oferecem acesso a este lounge se você estiver voando na Business Class olha que bonito é que a gente tem outro lounge pra quem é Gold da Starlines, olha só acho que é mais uma segurança pro embarque ali olha como eu falo que as possibilidades, né do mundo das milhas são assim, sem fim então se você é membro ali de United, Turkish, Thai, TAP Singapur, Uftanza, Ewa Eutopia, Brussels, Zona Canada, não importa, se eu pudesse estar aqui mesmo voando de econômica olha só este lounge e ali tem um banheiro e acho que é o fim é isso do aeroporto, vamos até o fim é a gente entrar no lounge é isso mesmo, daí aqui já acaba e a gente já descer e é isso, tem um banheiro vamos pro lounge, vamos comer esse exaltado seu senhor acabou de almoçar? excelente ponto vamos jantar então olha que lindo tem uma área aqui belíssima de café, gente é isso o café da Etiópia é muito famoso, né olha que delícia, você sentiu os grãos nossa gente, eu vou ter que vir pra Etiópia vocês quiserem que eu venha pra Etiópia? eu volto aqui pra fazer um conteúdo do país mostrar esse país pra vocês mas calma, isso aqui é a entradinha do lounge vamos reto aqui, ó então a gente entrou, recepção e falaram que era tumultuado Estevam pra Etiópia, aeroporto tumultuado cadê aqui, a gente tomou o toado o que? olha que tranquilo olha que paz do senhor cantinho da criança vamos ver o cantinho da criança cadê o cantinho da criança? não tem criança, mas tem um cantinho lá um de bar café, de dining ai, vou tomar um banho ai, quarto da massagem também quero quarto de silêncio meeting room pra reunião, smoking room isso aqui é uma coisa mais louca, gente as pessoas tem um quarto pra fumar tipo, que fedor as pessoas trancam aqui e ficam fumando é isso, muito comum na Europa, no Oriente Médio ai, quarto da massagem olha que lindo esse bar gente, isso aqui é um oasis esse lugar é maravilhoso que lounge grande, espaçoso o alimento ali já, ó já visto vamos ver o que tem pra comer aqui, gente eu tô passado com a qualidade desse lounge olha isso olha, tudo que tem aqui tudo fresco, farto, né bom o menino tá muito bom camarão, saladinha olha, tem pratos quentes também, deixa eu ver não tem nada, tá vazio vazio, vazio, vazio cafezinha as máquinas de café água esse lounge é gigantesco, ó meu Deus, tem mais ainda olha isso, um monte de doce, de fruta aqui acho que tem comida quente, hein, vamos ver olha, espinafre, batata massa você vê que tá tudo bem farto bem bonito muito bem apresentado, ó frango salmones caraca, tem um aquário aqui, bicho olha que bonito que é esse lounge e tem mais o arroz bife bicho, tem o que isso aqui ah, comida típica de chopp isso aqui, típico tradicional de frango e é isso, gente aqui temos um bar e vou achar um banheiro mas realmente abaixona esse lounge aqui, tá, ó olha só como é o banheiro aqui do lounge bem bonito, gente eu mostro tudo mesmo, né eu sou eu capricho e olha isso aqui, você vai ver papapá só a Etiópia a Etiópia tem um voo da Kenya Airways que é da Sky Team que é outra aliança mas tudo a Etiópia vamos achar o meu já pra ficar tranquilo acho que é C10 o portão vamos confirmar nem tá aparecendo ainda meu voo hora do banho olha só vinha aqui gente, não deram descarga espero que seja um pato purifique que isso tá aqui gente, tem até um piano aqui chique e eu já vou ter que ir embora mas só daqui a pouquinho nossa, eu dormi muito nesse voo do nada vai ter um cansaço aqui já tô começando a sentir o fuso pegar uma mistura de fuso cansado, né porque eu não dormi nada que a gente fez o que essa semana viajando? tivemos Ilhéus, Curitiba Florianópolis e agora aqui mesmo dia Florianópolis e Etiópia, socorro vou pegar meu voo mostrar pra vocês eu acredito que a gente vai num 777-200, tá long range eu vou ter a certeza lá porque eu tô com medo de eles trocarem de aeronave eu espero que não seja um 787-800 de novo porque eu queria muito uma flatbed assim deitado mesmo pra ir daí dormindo aliás, vamos falar um pouquinho sobre a frota da Etiópia bom, a Etiópia tem vários aviões de dois corredores tem 767 tem 777 tem 787 tem também o A350 que é do Airbus além disso eles tem quase 30 aviões do 737 infelizmente um deles é o Max aquele famoso avião que acabou sofrendo um acidente infelizmente esse acidente fatal com o 737 Max acabou deixando muita gente preocupada porque os 157 passageiros que estavam a bordo acabaram não resistindo todos vieram a óbito e ele caiu logo depois que decolou foi uma das questões também que fez a Boeing rever o que estava acontecendo com o 737 Max por isso que todos foram tirados de circulação foi feito um recall dessa aeronave foi uma coisa assim surreal pra gente imaginar tanta aeronave sendo devolvida eles foram avaliar o que estava acontecendo então hoje a Etiópia é uma companhia aérea segura sim essa foi uma falha que aconteceu tem até um documentário interessante se você quiser saber mais na Netflix explicando um pouco mais sobre a situação porém a gente não vai pegar esse avião acredito que hoje a Etiópia nem está rodando o 737 Max ou tem um só rodando se você souber comenta aqui deixa nos comentários se tu sabe se a Etiópia já voltou a usar o 737 Max então a gente vai embarcar a gente não perca esse pouco pelo que eu estou vendo aqui esse aeroporto realmente tirando os lounges não tem muita coisa tá? estou reflexivo agora tem mais segurança vou pro seno então você quer pros portões? ó portões eu acho que eu desci um pouquinho achando bonito o aeroporto do Etiópia achei ruim mas realmente não tem muita coisa ainda no meu vazio assim gente que estranho viajar sem a mala de mão eu fico achando que eu deixei alguma coisa pra trás na sala VIP um avião não sei ai que frio meu pai espero que o avião esteja frio porque na sala VIP estava com calor agora aqui fora está um frio os cafés é tudo meio vazio assim sabe? tipo não tem muita coisa esse é no voo Brasil lotadaço cara meu Deus quanta gente indo pra Bangkok pegando buzão gente eu pisei na Etiópia gente a executiva é muito melhor sinto que eu vou dormir muito dois alfãs aqui eu tenho os aqui esta presente não será? porém serão dois vencedores vou dar duas necessaires pros dois que mais engajaram nesse vídeo tá? é nada essa aqui me lembra demais aquela primeira executiva da Qatar que eu fui que foi divisor de águas foi nessa mesma aeronave nesse mesmo estilo com o coração era isso 1, 2 e 1 então aqui todo mundo tem acesso ao corredor fica todo mundo tranquilo e feliz e vamos agora então pro tour desse assento aqui ó o que temos aqui aqui é um controle do assento levantar o pezinho diminuir as costas né abaixar as costas cama essa aqui é cama 100% né bem melhor que o teronave aqui a gente tem a mesinha normalmente aqui que você destrava ali embaixo é travada aí você vem aqui ali destrava tá nesse certo que um de vocês vai ganhar o que mais engajar nesse vídeo e aqui ó o ouro tá? a gente tem um controle aqui pra você controlar a TV essas coisas touch parece ser bem mais moderno que o outro também e isso aqui que é maravilhoso né tem duas saídas USB duas e uma saída pro fone de ouvido aí ainda é tomada uma inversão né que aí tu consegue carregar qualquer saída de tomada aqui tem mais um ainda isso aqui é um perigo isso aqui é minha cara esqueci alguma coisa aqui vou nem usar acho que aqui dá pra deixar a minha pocheta deixar a pocheta será que não cabe isso pra sozinha acho que tá vendo Nessa Cyrus e a pocheta muito bem e aqui começa mais uma aventura agora pra Tailândia ainda ficando cada vez mais perto dessa Tailândia gente Hello, can I have some champagne please? Yes, sure Thank you Thank you, it's my first time flying in Tokyo but I'm really excited Thank you Já chegou quem? Chegou ele o menuzinho contando um pouquinho da história do Teff que é esse grão que eles usam pra fazer essa panqueca enroladinha que é um prato bem tradicional daqui eles usam demais demais é tipo a farinha deles a gente tem duas refeições vai ter um jantar e o café da manhã o café da manhã é a panqueca ou Thai chicken ou beef e o iogurte e tal e aí tem aqui ó eu vou pedir esse chicken mas tinha também cordeiro, lamb ou peixe sobremesa eu queria provar essa manga que é o mango mousse tem fruta, a fruta dele tá bem gostosa o que eu amo é isso aqui ó além do café deles que é uma delícia e da seleção de vinhos gigantesca que eles tem tem aperitivos tipo Campari White Martini, Bloody Mary, Bruni um monte de coisa cervejas, licores, vinho de sobremesa tem vinho do Porto né, tem Baile's é demais eu tô com muito sombou hoje eu vou adiantar o meu skin quero usando aqui o Serin que hidrata bem mais se adorou o filler deles é muito bom meu Deus avião, pele seca esse negócio é bom demais e já chegou o alimento vamos lá pãozinho quentíssimo olha a apresentação saladinha agora uma salada gostei de mantequista vindo ó esse aqui é o padrão de elegância que meus alunos do curso viajando com minhas merecem tá bom? então tá bom comentário acho que isso aqui é a primeira companheira que eu vejo que eles amam palito de dente tem tudo que é canto é no necessaire vem do do garfo tá junto com o garfo isso aqui gente, não acreditam viajantes vocês tão achando essa viagem já comenta aqui embaixo pra mim tá bem diferente já tá bem legal comenta aqui pra mim você iria de São Paulo até a Tailândia com a Etiópia esse negócio pra mim tá bom muito bem eu pedi então o franguinho franguinho tá bem resaltado? gostei do arroz aqui do Etiópia aqui gostei do arroz aqui da Etiópia É bonito ficar uma vez assim na pandemia, porque eu ficava na minha casa Mas eu cozinhava, agora quando eu tô aqui, ó, não havia outra gente querida, gente de pessoa querida, sério, vocês estão entendendo quão fofo o pessoal do Etiópia tá assim E vai ter comentário assim, ah, eu falo, eu te conheço, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, não tem nem ideia, porque eu sou aí, porque eu tenho um canal de viagem, entendeu? E vocês estão sendo queridos aqui no tom do mundo, isso é muito legal Eu já peguei executivas de companhias, assim, super premiadas, que já tá no mal, né, executivas, assim, realmente de quase jogar o prato Não eu, né, todo mundo Querem saber quais, eu vou falar os nomes aqui, porque eu não tenho um canal, só assistir o canal, porque eu tô sincero Então vamos lá, sopichas, queijo belíssimo e pudim de manga Vamos começar o quê? Com pudim de manga, então Vamos aqui com pudim de manga Gostoso, gostoso de sete meses Essa frambuês em cima que tá boa Gente, se eu continuar assim, eu vou colocar balãozinho, eu vou parar de comer Um de manga Um de três, check Tem cracker, né, vem o biscoitinho, que eu acho que você vai comer Vou até perguntar, às vezes, que a gente ainda quis esses queijos, esses vinhos Mas se for eu tudo, eu te aburro, vou fazer uma espécie lá embaixo do seu nome, porque eu te aburro Quanto a comida boa que eu te aburro Então, mas desse acidente, eu vou falar que a gente vai finalizar com o futebol, já está certo Vamos lá, se duro Vamos finalizar como o nosso jantarzinho? Com aquela abelha dos exaltados Chega a manteiga, derrete, menino Olha só, essa caminha aqui vai virar cama 100% Que delícia Olha lá, perfeito É a melhor combinação de cores? Não é Não é, mas vamos dormir É já Eu acordei, do que o serviço tinha passado Já estava acontecendo E eu dei aí pra mim, olha só, eu deixei um adesivinho aqui, ó Você pode colar um adesivo Porque assim, se você quer almoço, se você quer jantar, se você quer ser acordado pra comer Aí eu colei o meu Eu fui ignorado com sucesso Ele nem citou E a pessoa que nem citou, ela sempre chorou E não senti, não me chorou Eu acordei, falei, cadê o alimento, moço? Por amém, sucesso Eu tenho esses atalhos meio androides assim Facilitando a televisão, não sabe, tipo, né? Que bizarro Faltou pouco menos de duas horas Meu Deus, eu nunca vim pra essa região do mundo na minha vida É a minha primeira vez nesse lado do mundo, gente Ó, temos dois jantinhos Sucrins O yo-yo-yo, meu cúrta O yo-yo-yo, meu cúrta O yo-yo-yo cúrta Segurei na nicha E agora temos aqui a equipe complete essa leva aqui não tá show, tem uma leva de frutas deles que tá derretendo a boca melão fugiu dessa leva, o bacacate tá na leva do mel bom então já provou essa banquequete aqui, vamos ver tem mel e geleia de damasco ai antes eu dormi mais um pouquinho, a comida tava boa, porque eu tava mais ou menos eu tava meio seca assim, ah não tava tão bom não, o café também não tava tão bom o sabor foi o sucrilho escuribuixo, tava ó e eles são igualzinhos tevítio, porque ela tava colocando um pouquinho de leite no sucrilho ela parou e falou assim, quer misturar com o iogurte? eu adoro misturar iogurte e leite sucrilho, adoro vocês gostam de fazer isso também ou só eu que tem essas coisas? e um pouquinho, já já a gente chegar, eu tô assim emocionado que a gente vai estar indo sério há anos, quando eu digo anos, é realmente anos que eu não sentia esse aqui na barriga essa porbola e no estômago assim, pra ir pra um lugar novo claro que eu sempre fico feliz quando eu vou pra um lugar novo tipo, ah, eu senti isso quando eu vim pra Tacana quando eu fui pra Islândia, eu senti isso quando eu fui pra Escandinávia, eu senti isso lugares que a gente foi indo Japão a mesma sensação de quando eu fui pro Japão é que assim, tem né, a gente começa a viajar via antes tem uns lugares que a gente fala, poxa legal sei lá, eu fui pra Buenos Aires quando eu fui pra primeira vez em Buenos Aires eu tive uma sensação muito de bobotas no estômago aí quando eu fui depois pra Córdoba, que também era Argentina não foi tanto, por quê? porque eu já conheci a Argentina eu tinha uma ideia de como é que é então saber que ia ser legal vai ver se é tão diferente agora até hoje vai ser muito diferente eu tô muito animado assim, sabe? sexta que eu tô falando, entendeu? eu falo assim, você é maluco, você não falou nada com nada tá bom, eu vou dormir vai falta de sono isso tchau falta pouco, falta meia horinha pra gente chegar bom, esse compartimento aqui eu usei pra guardar la boceta e coube direitinho interessante, olha que ele sobe 10 então se você ver aqui ele sobe então pra você comer, vê a TV e quando você for dormir, pra você ter mais espaço na cama ele abaixa agora eu vou retirar as minhas coisas, né de computador, fone, microfone também gente, a Tailândia tá lá embaixo olha ali, olha ali, olha ali, olha não tô acreditando que a gente vai pousar em poucos segundos resultou no Sudeste Asiático, olha 3, 2, 1 Iquica achei o pouso bem tranquilo, né gente mas essa aqui é uma jabulã imensa e depois eu tenho que pousar achei, parabéns ai, vamos desembarcar e começar essa aventura então aliás, uma observação a letra da Etiópia é muito bonitinha parece um desenho assim parece meio que pessoas dançando tipo no Marrocos a letra dos Berberes, lembra? bonito esse aeroporto uau, que era lindo sim, imenso parece tendo que ver a mala e pensando aqui, né parâmetros eu tava na Etiópia e falei nossa, que aeroporto bom bonito, grande mas esse aqui de fato é muito maior que loucura gente, o bom de voo de executivo é que eu tô prontinho pra explorar Bangkok sério, você não chega cansado você não chega preocupado ai, quero minha cama de hotel imagina, eu tô há 25 horas viajando deram 25 horas de voo no total, né qual é a conexão? tô bem e isso porque ainda aproveitei muito voo aproveitei o lounge trabalhei, comi, dormi, tomei uns drinks ai, claro né fiquei filmando pra vocês filmei um monte de coisa criei muito conteúdo conexões, conexões chegadas pra pegar mala e transfer aqui eu não vou poder filmar vou orar pela minha mala cadê? deixa eu ver em qual esteira que tá nesse quadro ele mostra o belt belt é a esteira vamos ver aqui ó tá vendo? 20, 20 pra vocês procura o login do Etiópia pra facilitar que bacana que eu não tô achando achei aqui ó 17 meu voo é esse aqui ó eu vim nesse voo ET0628 628 então é 17 graças a Deus é logo ali ó vamos ver já sinto o cheiro de mala vindo de mala saindo e a gente sabe o que é o mais legal é que eu já cheguei aqui ó conectadíssimo já tô postando story já tô respondendo e-mail já tô mandando whatsapp isso eu nem usei de chip físico sabe? eu tô usando um iSIM o iSIM é o QR Code então eu tiro uma foto desse QR Code e pá já chegou conectado no meu destino é muito fácil e seguidor tem desconto se quiser comprar um iSIM como é que funciona? vou deixar aqui na descrição um link com desconto especial pra você pegar o seu iSIM iSIM funciona no mundo inteirinho já tô com 5G quicando aqui é igual chip só que muito melhor porque você não vai precisar do chip físico então o meu chip da Vivo por exemplo tá aqui no meu celular ainda entendeu? aí quando eu volto pro Brasil eu não vou ter perdido porque ele vai tá aqui dentro já era bom né? meu chip já tinha chips muito rápidos e nem é patrocinado isso aqui não é dica boa mesmo tá? na descrição vai tá o link pra você entrar com desconto então já pega o seu o meu chip que é um iSIM vai ser muito fácil principalmente os novos agora iPhones né? que não aceitam nem mais chip físico essa é a solução pra você chegar desconectado no seu destino tem a mala ali não é minha mala é do Magnum e sobre internet no voo existia wi-fi sim nas aeronaves mas eu achei um pouco caro e eu não gosto muito de usar na verdade quando eu tô no avião é o único momento na minha vida que eu fico desconectado então eu adoro ficar lá de cima curtindo mesmo o voo do avião então eu raramente me conecto só me conecto se o wi-fi realmente for um preço muito acessível muito barato e eu estiver precisando muito sabe? mas até quando é de graça eu não me conecto porque eu gosto de ter esse momento off sabe? no avião acho muito 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 bom mas claro que é bom ter wi-fi né? caso a gente tenha alguma urgência custava cerca de 25 dólares era 25 dólares o plano pro voo todo pra cada voo então os dois, três seriam 50 dólares quase 300 reais no dia de hoje pra usar wi-fi então eu preferi realmente não usar e ficar desconectado curtindo voo ah pra quem não quiser o iSIM pode comprar chips físicos aqui ó tem umas barraquinhas pra comprar chips físicos aqui na Tailândia também eu não olhei os preços mas falam que são chips bons tá? agora eu sou uma pessoa que gosta de chegar conectado tá? eu tenho esse negócio fica agoniado e na conexão nas escalas lá nos outros destinos também eu uso só esse chip eletrônico que é um QR code é um código que você tem que você coloca no seu celular e fica tranquilão deixa eu olhar na minha AirTags minha mala chegou real adoro AirTag na mala diz que tá aqui minha malinha pra aparecer daqui a pouco e não esquece também da sua vacina de febre amarela em Tailândia tem que ter vacina de febre amarela senão eles te mandam de volta na verdade você nem embarca porque lá em Guarulhos já pediram pra mim a vacina então já mostrei lá pra galera bom, eu gostei demais de voar com essa companhia aérea se você quiser ter um gostinho de como é a executiva deles tu pode fazer o seguinte você pode emitir com milhas também o trecho de São Paulo pra Ezeiza na Argentina tu pode fazer São Paulo-Banos Aires Buenos Aires-São Paulo é um voo curto de umas 2 horas e meia mas é legal que você consegue ter um gostinho de como é a executiva da Etiópia minha mala nada ai eu acho que tá lá hein tô vendo ela daqui é ela chegou é ela ali o coração do blogueiro fica até mais jovem olha que bom que eu encapei viu também não é público paguei 100 reais pra encapar olha isso olha isso aqui com ela encapada eles conseguem fazer isso aqui imagina se não fosse encapada ela tá destruída ai gente é a segunda vez na vida que eu uso essa mala eu já zoaro meu negócio então é assim a mala é pra viajar né é pra viajar ver se a rodinha tá boa e se a rodinha não estiver boa a gente segue o rolê olha essas são as barraquinhas que eu falei de chip vende os preços cheguei a surpresa aqui ó tem vários planos e tal ainda não gosto de ficar pensando não gosto de chegar e chega conectado ó eu adoro viajar também pra lugares que são mega diferentes que a letra não entendo nada eu acho uma delícia tipo Tailândia gente a letra deles é muito diferente falam que essa letra deles toda louca é por causa do hindu né do hinduísmo o idioma deles o alfabeto eles acabou sendo derivado do hinduísmo uma mistura de um povo que vieram uma região da China juntou-se também com alguns indianos uma mistura de uma cultura que deu muito certo foi muito show agora deixa eu sair pro meu hotel tamanho deste aero gente a galera que veio me receber aqui gente eu vou atender todo mundo todo mundo um por vez um por vez calma contenham-se aqui é outra barraquinha de celular gente quanta gente eu achei que esse aeroporto que eu mais vi plaquinhas em toda a minha vida eles oferecem a placa até que não é minha mas já combinei o pessoal de experiência Thailand já tá aqui fora me esperando cadê? ah eles aqui gente já achei, já encontrei eles não decepcionam tchau 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 Glen tchau 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 Olha a minha casa Na Tailândia Mano do céu Mano do céu Não, que isso, não acaba Não, não, eu vou ter que Mano, que isso Que isso, que que isso Para que a nossa aventura pela Tailândia vai ser surreal Já tá imaginando o que vem por aí Já tá ligado, né meu filho Se você gostou da minha aventura do Brasil até a Ásia Deixe o seu like, comenta aqui o que você achou Desse voo, dessa companhia aérea E já deixa uma dica da Tailândia se você tiver E lembrando que quem mais comentar, quem mais interagir Vai ganhar uma, aliás uma não Vou escolher duas pessoas para ganhar Eu vou dar duas necessaires da Ezeco Rica Da Etiópia para vocês, tá bom? Beijo imenso de Estevito, meu filho, não esquece que você é um ser humano incrível Pode chegar onde você quiser Eu sempre sonhei em conhecer a Tailândia E olha, tô aqui realizando mais um sonho meu Meu, nunca imaginei, pode demorar 30 anos 30 anos para tu chegar, mas tu chega Não importa, uma hora você realiza esse sonho Falou, beijantes, vejo vocês agora no próximo vídeo Que será Thailand